Choque de sofoque, está começando mais um vídeo E o Ítalo Santos se despediu de Salvador e está retornando para João Pessoa E no caminho a Camilinha provou jaca e não gostou nadinha Vocês gostam de jaca? É inacreditável, ela não gostou do gosto da jaca Vocês acreditam? Confira o vídeo e assista até o final Bora simbora Tomou banho não, minha filha? Ixi, meu Deus Alô meninos, que um dia ela mandou mensagem, não tomou banho Misericórdia O elevador dá com cheiro assim de estrum Aí tu me coloca lá e faz do lado dela, logo dela Não, meu amor, não diga o que você está falando Está vendo? Só a confirmação Tem a porta do elevador, não tem suporta A gente vai passar dois dias nos cantos, parece que a gente vai passar um ano Agora pergunta quantas roupas usou Essa aqui não toma banho, usou uma O cabelinho... Camila, mulher, não faça isso não Pelo amor de Deus, digo eu Minha nossa senhora, minha filha ensina tanta coisa boa a você Ah, tu não me virou de tempo assim A gente já conhece que uma pessoa não é milionária Quando chega num lugar assim Pelo lençol Mas é o seu igual, deixando o carro Não estou dizendo que a gente é isso mesmo Mala não tem tudo Cara, nem com o que eu estou falando Nem com o que eu estou falando tem que se enxergar Olha os teus aí guardados, quer ver? Meu Deus do céu Eu sou isso Mas guarda dentro do carro, não precisa fazer desse jeito não E outro, estou pedindo opinião não, viu caramba Piora, a hora de vir acertar aqui As coisas que vocês comem, as coisas que vocês bebem Não, deixa aqui Não, quer dizer, piora É, me dê, me dê meu cartão Não, me dê Não, acerto, é, para mim é boa a hora Eu acerto Não tem que ficar chorando É, porque não é o seu cartão, é o meu Me dê aí Me dê Me dê, me dê Eu acerto Me dê Então fala que é boa a hora É, uma hora boa Aí no meio do caminho, na praia do pedágio Olha, eu pergunto, eu tenho para ir no caquete ali na mão do homem Olha que negócio Vai levar o que? O que é isso? Três jacas para mim Gente, que negócio com cheiro diferente A viagem nem começou, minha gente É, a viagem não começou ainda, cara Vocês já estão dormindo O que é isso? Não Cadê a energia boa do dia A luz do dia Aproveitar a luz do dia Se fosse uma festa Cheio de novinho E tu não Mas quem vê, pensa que é santa Ela acordaria ela Para levar Olha, está pensando E hoje, né? É Passada O que que eu não estou ouvindo? Empresta o carregador Fala, mano Empresta o carregador Ah, está precisando de mim agora Encheu o saco de todinho Agora está precisando do meu carregador Não vou Empresta o carregador, meu amor Empresta o carregador, meu amor Não Não Cruzou o dedo, descruza Tirei o carregador Empresta o carregador, meu lindo Empresta o carregador, meu lindo Meu amor da minha vida Meu amor da minha vida Se cruzar, não vou dar Não dê Não vou ser Ele cruzou, não Empresta o carregador Empresta o carregador Por favor Por favor Não vou dar Eu não Valha Empresta o carregador Empresta o carregador Meu amor perfeito Meu amor perfeito Meu melhor ex Ótimo Não importa, fala o que você falou Dá a boca pra fora Que não foi o que foi Falou Mas está registrado Dá um oi pro vídeo Mulher, para de olhar a peça logo Eu já comi de jaca, minha gente Prova É bom? Muito bom Delícia Prova tu agora Prova, vai Aí depois que ela vomita eu prova Vai que eu te come Sai pra lá Vai pro cara da tua boca Que vai salvar a gente Gente, ó A gente vai pagar aqui Porque só recebe dinheiro Tem que pagar pra passar A votação é com o meu cartão A única vantagem é que a gente sai primeiro Entrando no carro E a pessoa que vai pagar Ficando lá sozinha Só isso Só que tá o carro Sei não Só o motorista sabe Porque, ó Não era pra ter votado nele Era pra ter votado no outro Mas vocês não prestem atenção nas coisas Ó, foi ela Você não puxou Você votou em mim Tá vendo? Isso que dá Não, eu voltei em você Porque Camila tinha votado já Veio bem Olha Sem, eu tenho que esperar o motorista Não valeu de nada votar nele A ideia é deixar a pessoa lá sozinha Mas tá ali? Não sei, não tá não Tá ali o carro? Olha Ele tá rendendo massagem aqui E eu fazendo nele É uma troca Que amigos são pra isso, né? Já que nós somos melhores amigos Que a gente não se aguenta muito tempo, né? Troca e troca Não Já teve a época Olha que conversa Eu tô aqui com uma mão aqui Ele aqui Você é meu perfeito Tô na estrada, meu gente Tão horas e horas Quem quer é tu? Todo mundo Olha, minha pafada Também que eu não espero todo mundo me querer Eu já quero todo mundo Não é só você Poxa, eu acho que eu quero é tu É... Não, é todo mundo Só pra dar estrada Ai, fala nem comigo, caralho Mijada hidratada Vamos seguir mais viagens, minha gente Meu povo, vocês estão animados? Meu Deus Que energia caótica Estamos pelo caminho totalmente mais longe Que você botou Olha, não vem Ixi, começou Desde o começo Tá achando que eu tô aqui já acordando Já acordando Pera, deixa eu falar Já acordando A gente já pensou que Já ia acordar Chegando Lá E a gente vai lá É assim Se tivesse colocado energia boa Tá bom, meu amor Tô falando aqui com o povo Deixa eu falar com o povo Nem com o povo Que eu tô falando Vamos se entregar Faça esse favor Não fala comigo, não Pausa pra mijar, minha gente E se hidratar, né? Porque falta ainda Umas de 10 horas de viagem Ok, hein? Só aqui, hein? Faz uma massagem aí, por favor Uma massagem aí, por favor 50 reais te dou Uma massagem Não paga nenhum lanche, cara Vou pagar agora Um chiclete e uma bala de iogurte pra você Coitada, desgraçada Faz aí uma massagem pra ver se é boa Não, vou fazer mais não Tá bom, chega Por favor 20 horas de viagem na estrada Por favor Viagem ainda falta 8 horas pra chegar Carioca vai embora, hein? Ei, que tomou Por favor Faz uma massagem aí por mim É do meu pé Minha filha da Carioca do Gema Faz aí, ó Por mim é quanto, hein? Duas balas de iogurte E eu divido uma coisa Que cara chato Faz uma massagem aí Não!